A Política Nacional Aldir Blanc irá distribuir 1,1 milhão de reais para o segmento cultural patense. A conquista é da Diretoria Municipal de Cultura, que agora prepara as oitivas e editais para a distribuição do recurso aos artistas patenses. Acompanhe na reportagem de Caio Machado. Pela segunda vez, o município de Patos de Minas será contemplado com recursos em decorrência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB. A soma de 1,1 milhão de reais é o teto que poderia ser captado pelo município e foi obtido graças à aprovação do Plano de Ação elaborado pela Diretoria de Cultura e encaminhado no fim de 2023. Ao contrário das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que foram criadas respectivamente em 2020 e 2022, no intuito de socorrer a classe artística mazelada durante a pandemia da Covid-19, a PNAB agora é um investimento recorrente de fomento aos estados e ao Distrito Federal, que irá ocorrer entre os anos de 2023 e 2027. Com a captação do recurso em Patos de Minas, a Diretoria de Cultura agora irá promover oitivas para mapear a demanda do segmento cultural local e elaborar os editais para distribuir os recursos de maneira similar ao processo realizado para a aplicação da Lei Paulo Gustavo no município no ano de 2023. Segundo o site do Ministério da Cultura, a PNAB contempla trabalhadores da cultura, entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuam na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive o patrimônio cultural material e imaterial. Vale ressaltar que no final de 2020, o segmento cultural patense foi contemplado com quase R$ 1 milhão durante a primeira etapa da aplicação da Lei Aldir Blanc em Patos de Minas e que o restante desse montante, cerca de R$ 310 mil, também beneficiou artistas no ano seguinte por meio do edital Recomeçar com Arte. Já em 2023, Patos de Minas conseguiu emplacar a Lei Paulo Gustavo e distribuir R$ 1,3 milhão por meio de sete editais que contemplaram 74 projetos culturais que ainda estão sendo elaborados e deverão ser entregues até o fim do primeiro semestre de 2024.